E a seleção uruguaia está entrando em crise por causa que Bielsa não conversa com os jogadores, não diz nem bom dia nem boa noite pra ninguém e tem levantado um assunto sério entre a equipe. Soares após sua aposentadoria fez a denúncia e a coletiva após a derrota do Uruguai foi de cabeça baixa. Dificilmente ele vai ficar no comando da seleção uruguaia, até porque o salário dele é muito alto. Deixe seu joinha, se inscreva no canal pra ajudar e vamos para o vídeo. O Uruguai foi a campo, o Uruguai do contestadíssimo Marcelo Bielsa, e fizeram a preliminar do grande evento da noite, que é a entrevista coletiva de Marcelo Bielsa. É por ela que estamos aqui esperando, porque depois das declarações do Luiz Soares, dizendo que o clima é horrível, que ele não dá boa noite pra ninguém, não dá bom dia, não dá boa tarde, não conversa. Outros jogadores, isso o Soares já se aposentou. Outros jogadores foram na mesma linha, jogadores que ainda estão jogando na seleção uruguaia, Valverde, por exemplo, né? Então, há uma crise instaurada na seleção uruguaia. E em campo, a coisa também não funcionou hoje, né? Jogando lá no Estádio Nacional de Lima, o Peru venceu o Uruguai pelo placar de 1 a 0. Com esse resultado, o Uruguai permanece na terceira colocação com 15 pontos, apenas dois pontos a mais do que a seleção brasileira, né? Que ontem conseguiu vencer o Chile lá em Santiago por 2 a 1. Eu tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex. Eu já vou conversar com eles aqui, porque é o seguinte, o pessoal que participou dessa transmissão de agora a pouco já tá prontinho aqui pra participar com a gente, a Isabelle Moraes, o Serginho Xavier, pra falar um pouco mais dessa vitória do Peru por 1 a 0 diante da crise uruguaia. Tudo bem, Isa? Bem-vinda aqui ao Troca de Paz. Oi, Diniz. Boa noite pra você, pro Alex, pro Mansur. Pra quem tá com a gente, segue conosco nesta sexta-feira aqui na tela do Sport TV. Pois é, chegou a primeira vitória, apenas primeira vitória, da seleção peruana sobre a forte seleção uruguaia, que vive uma situação bem delicada, né? Com toda essa questão com o Bielsa. 1 a 0, o Peru era a única seleção que ainda não tinha vencido nas eliminatórias e chegou a vitória peruana. Também num contexto lá em Lima, no Peru, de muitas manifestações, protestos dos cidadãos, desde ontem greve do transporte público, sessões extraordinárias no Congresso tentando debater questões de violência, de insegurança também, de crime organizado. Mesmo em todo um contexto muito aquecido em Lima, teve jogo e teve vitória do Peru. Tô com o Serginho Xavier, tava com a gente na transmissão. O Serginho chegou a vitória peruana. E que estranha, né? A seleção uruguaia jogou bem mais ou menos, as coisas não fluíram bem, né? Boa noite mais uma vez. Felipe Diniz, Alex, Mansur, não vai ter boa noite, não. Eu não dou boa noite. Eu acho que não tem que dar boa noite nenhum, não. Que nem o Bielsa, que não dá bom dia, e você não dá boa noite? Eu acho que esse é o assunto. Claro que eu tô brincando com os amigos. Boa noite pra vocês. Mas acho que a gente não vai conseguir falar desse jogo se a gente não entremear esse jogo com a crise de relacionamento dos jogadores. Porque o que a gente viu hoje foi um jogo muito estranho. Muito estranho em matéria das ações uruguaias, né? Se a gente for, se fizer uma seleção, o pessoal até tentou lá mostrar os melhores lances. Mas assim, chance clara do Uruguai, parece que não teve nenhuma no jogo. Isso, se fosse assim, o Uruguai estivesse jogando contra a Espanha, você diria, bom, tá tudo certo, né? É Espanha, é um time poderoso. A seleção peruana é fraquíssima, é disparada pior da seleção das eliminaturas, pior que o Chile, que a gente viu ontem. E mesmo assim, o Chile conseguiu, o Peru conseguiu jogar. Conseguiu jogar, conseguiu ter chances. As melhores chances do jogo foram da seleção peruana. E quando as duas equipes entraram em campo, era uma seleção peruana armada pra se defender numa linha de cinco, congestionar o meio, e eventualmente, em algum contra-ataque, uma bola parada conseguir chegar lá. O resultado prático é que o Uruguai não agrediu nas pontas, não conseguiu trabalhar pelo meio. Essa jogada, essa tabelinha do Arrascaeta com o Valverde, foi a única tabelinha de meio que a gente viu no jogo. Então, assim, uma pobreza técnica, uma pobreza tática do Uruguai, que faz a discussão sobre o quanto que os problemas comportamentais influíram no jeito dos jogadores entrarem em campo. Então, a coletiva do Bielsa vai ser, acho que talvez, melhor do que o jogo que a gente acabou de transmitir, pessoal. Me chamou a atenção também, Sérgio, por exemplo, do lado do Uruguai, uma dificuldade muito grande de construir melhor ali dentro do meio de campo. Hoje, com a Arrascaeta entre os toares, dos atletas que atuam no futebol brasileiro, o Arrascaeta é um deles, o Rocher, goleiro também. Agora, o Delacruz não entrou, né? O meio-campista Delacruz... Eu só posso imaginar que tem uma questão física, porque não faz sentido. Era um jogo que precisava de talento ali para trabalhar a bola. No segundo tempo, se ele tivesse alguma condição física, eu acho que ele entraria. Ou questão de relacionamento. Tudo isso, acho que vai ter que ser esclarecido nos próximos dias. Já pensando na seleção peruana, que será a próxima adversária do Brasil na terça-feira, no Mané Garrincha, teve baixas por lesão. O Tapia, que é o capitão meio-campista, foi convocado, mas cortado por lesão. O Lapadula também, que é uma referência do campo de ataque, convocado, mas cortado por lesão. Dos que não estiveram hoje, que devem voltar, talvez, para o jogo contra o Brasil, Luísa de víncula, lateral direito que passou para o futebol brasileiro, hoje é lateral do Boca Juniors, talvez reforce a seleção peruana, mas poucas opções. O Fossati convocou mais alguns atletas, algumas apostas, especialmente atacantes que vêm se destacando na liga local, no Alianza Lima, no Universitário, enfim, que é o time que hoje lidera o campeonato peruano. Poucas ações dos dois lados, e os meus amigos, as páginas de fofoca estavam mais agitadas do que o campo hoje, e vamos ver como é que vai seguir a seleção uruguaia, porque claramente o clima ali, né, do Bielsa com os jogadores, pouca comunicação também, você não vê um jogador chegando à beira de campo, uma parada, né, no atendimento para conversar com o Bielsa, isso não aconteceu muito. Muitos caminhos aí pela frente para a seleção uruguaia do esperientíssimo Marcelo Bielsa. Pois é, e com esse resultado de hoje, o Peru conquista sua primeira, era o único time que não havia vencido ainda nas eliminatórias, na nona partida, vejam vocês, na nona partida. Nos outros oito jogos, tinha feito dois gols só. Pois é, é inacreditável. e então o Peru vence e ultrapassa o Chile. O Chile agora é o pior time do torneio, com cinco pontos ganhos, a classificação está aqui atrás. E o Brasil pode terminar na terça-feira rodada em terceiro lugar. Exatamente. Não é simples. Se o Brasil vencer o Peru, o que deve acontecer, o Brasil ultrapassa o Uruguai, mas alcança mesmo a pontuação da Colômbia, né? Só que a Colômbia tem um jogo fácil em casa. Não, não. Terceiro lugar, o Brasil, para isso, dependeria do Uruguai perder para o Equador. Isso. O Brasil venceu o Peru, o Uruguai perder para o Equador, porque no saldo é difícil passar. E a Colômbia tem um jogo tranquilo, né? Pega o Chile em casa, então dificilmente irá tropeçar. Deixa eu agradecer aqui, Isabel Moraes, Serginho Xavier, porque está tarde e vou permitir que vocês descansem. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês, hein? Boa sequência de programa. Muito obrigado. Estaremos aqui aguardando o Marcelo Bielsa para a entrevista. A gente vai mostrar para vocês aqui assim que o Bielsa pintar por lá, né? No estádio nacional. Você acha que vai ser a primeira palavra dele na entrevista? Tchau. Boa noite não vai ser, né? Essa é a dúvida. Será que ele vai dar boa noite? Ele vai dizer assim, o que vocês querem saber? Não estou de bom humor. Você sabe que as entrevistas dele costumam ser muito boas. Excelentes. Ele dá ótimas entrevistas, fala sobre tática. As análises dele, não só sobre os jogos em si, mas sobre o contexto do futebol. Ele é um personagem genial, um pensador do jogo, inspirou tantos e tantos treinadores. Sempre conhecido. O apelido veio de alguns hábitos um tanto excêntricos que ele cultivou ao longo da carreira. Mas o que mais chama a atenção nessa crise da seleção uruguaia agora é que os relatos nunca foram sobre uma questão de... Não eram relações humanas, talvez convencionais, né? Alguém é obsessivo pelo jogo, pelo rendimento, pelo desempenho e com hábitos muito próprios. Mas nunca de maus tratos, digamos assim, às pessoas. Isso nunca nenhum grupo de jogadores tinha levantado. E aí, de repente, um ícone do futebol uruguaio, como o Soares, vem a público falar sobre isso. E um jogador dos mais importantes dessa seleção pede a palavra para dizer que é tudo verdade, né? Pois é. Isso chama muita atenção. É evidente que a gente foi para esse... Olhou esse jogo já preparado para vincular uma eventual atuação ruim do Uruguai, que eventualmente até poderia acontecer, mas vincular esse problema. O quanto isso foi determinante é quase impossível nessa altura dizer. O fato é que o jogo, a atuação foi muito, mas muito ruim. É verdade. E a gente acompanha a carreira do Bielsa já há muito tempo, né? O Bielsa é um cara que tem uma... A estrada dele é longa, né? Muito longa. E não há relatos, né? De mau relacionamento assim, pelo menos... É difícil construir uma carreira assim com questões tão graves quanto foram levantados pelo jogador. Já tinha ouvido alguma coisa sobre o Bielsa, Alex? Você que esteve lá, talvez já tenha até enfrentado times treinados pelo Bielsa. É raro, né? Porque quando um jogador, quando um treinador tem frequentes problemas de relacionamento em clubes, isso roda, né? Entre os jogadores, né? Uh, você vai ser treinado pelo Bielsa agora? Tá perdido, hein? Porque o cara é intragável. É difícil, né? Um cara com uma carreira tão longeva assim, algo não ter... Algo como isso ter passado despercebido, né? Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que tá em casa. É realmente do Bielsa, não. Não que ele fosse sempre um cara carismático. Vamos interromper aqui porque Bielsa vai falar. Vamos aqui, antes do Alex. Boa noite. Vamos ouvir o Bielsa. Boa noite, Bielsa. Muito melhor. Já já voltamos. Vamos acompanhar aqui e a gente vai traduzindo pra vocês depois. Um partido sem situações de gol, praticamente. Nós tivemos mais a pelota, mas... Mas não criamos. Mas não criamos peligro. mas as sensações que eles tinham quando atacavam eram melhores do que a nossa. Era um partido que deveria ter terminado empatado, mas a atualização do nosso equipe não seria a mesma, a valorização é a mesma, havendo perdido que se tivéssemos empatado. Não foi... 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 Que de alguma maneira define a actuação como que não foi positiva. Boas noites, estamos em vivo para Sport 890 de Uruguay. Quero consultarles a sua visão a propósito da decisão de não realizar variantes, salvo justamente com a que saiu no segundo tempo, e a última de Luciano Rodríguez imediatamente depois do gol, que o motivou a manter o equipo em cancha quando por aí não se generava o perigo que você acabou de mencionar em matéria ofensiva. Muito obrigada. Mire, Uruguay tem jogadores para... para... individualidades para generar situações de gol ou criar peligro. Não foi... que o jogadores que contamos de mitad de cancha para adelante, a proporção de jogadas de gol que geramos seja, no último período, tão baixa. Você me disse que deveria haver mudado nombres próprios para revertir a falta de chegada. A minha sensação foi que não considero que poderia fazer ingresar jogadores que melhoraran o que estávamos gestando, aunque o que estávamos gestando era pouco, os jogadores ofensivos nossos têm uma potencialidade de gol ou de agressividade que eu, particularmente, dudo muito quando tenho que substituir a jogadores de esse nível e, neste caso, não o fiz. Talvez seja um erro mas me parecia que era o conveniente. Senhor Jair de León para redondear jogadores os jogadores que que tinham opções de ingresar para gerar futebol ofensivo iam a receber um partido muito difícil de torcer ou de revertir e não sei, são jogadores jovens e também isso me fez pensar que não era o momento ideal para que tiveram a responsabilidade de revertir um trâmite que que levou muitos minutos sem poder desnivelar nosso equipo. Também tenho que dizer que a medida que transcurria o partido o resultado mais que eu pensei que conservar o resultado não era uma mala possibilidade. Boas noites, senhor Bielsa, Jair de León, Cadena Celeste em Rádio Impacto. A gente vai monitorando e incrivelmente ninguém perguntou ainda sobre a crise de relacionamento dele com os jogadores. A gente está monitorando aqui com os nossos editores. Se ele falar sobre a crise, a gente vai trazer a palavra dele aqui para vocês. Talvez haja um comunicado antes, como a gente não está lá, da assessoria de imprensa, com os jornalistas, pedindo que evitem a pergunta, que ele não vai responder, algo assim. Às vezes, isso acontece. Mas é difícil, né? Ah, estão fazendo a pergunta agora. Vamos voltar para lá, porque estão fazendo a pergunta sobre isso. Olha, olha, influência não teve nenhuma. Eu, a entrega do equipe, me pareceu que foi uma entrega muito generosa, mais além de como havíamos jogado. Eu acho que o que aconteceu na semana não condiciona, não explica, não o vincula com como jogamos, nem acho que tenha feito um ano, que tenha sido uma semana com muita efervescência. A respeito de como operou sobre mim toda a situação, eu não ignoro tudo o que aconteceu, e sei que minha autoridade queda de algum modo afetada, mas a preparação do partido eu fiz com máxima seriedade e a resposta que encontrei nos jogadores foi a mesma que encontrei sempre desde que comecei a trabalhar aqui. E me refiro na seleção de Uruguai, não alterou para nada a convicção com que se preparou o partido, o profissionalismo e o funcionamento do grupo e do corpo técnico para a preparação do partido foi igual que sempre. Então, para resumir, o que sucedeu não teve efecto, no teve efecto no rendimento, na preparação do partido, com a atitude com que se enfrentou o partido, e todos atuamos com máxima seriedade, sem, por supuesto, que não ignorar tudo o que aconteceu, não é? Professor Bielsa, como está? Buenas noches, Michael Zucker para a movimentação. Está aí o Bielsa, então olha só, vou resumir aqui tudo o que ele disse, ele falou que o jogo foi ruim, que não teve praticamente chance de gols para nenhum dos dois lados, que o jogo deveria, se o jogo tivesse terminado empatado, ou no resultado de derrota, como aconteceu, a avaliação dele seria a mesma sobre o desempenho do time, ele falou que o Uruguai tem jogadores para levar mais perigo para o gol adversário, ele disse que se sente irresponsável pelo fato de o Uruguai não ter criado praticamente nada do meio para frente, que os jogadores têm um potencial ofensivo muito grande, por isso ele evita fazer trocas, porque no banco ele tem muitos jovens, ele disse até que pode até parecer um erro, vocês podem achar um erro, mas foi o que pareceu conveniente. Aos 44 minutos do segundo tempo, ele fez a segunda alteração do jogo, até lá ele só tinha feito uma troca no intervalo. E sobre o que aconteceu durante a semana, para você que não está muito ligado, o Soares deu uma entrevista falando que o relacionamento entre o Bielsa e os jogadores era ruim e tudo mais, que havia falta de respeito entre o treinador e os jogadores. E aí, passados alguns dias na apresentação dos jogadores na seleção uruguaia, o Valverde foi perguntado sobre a declaração do Soares, Valverde jogador do Real Madrid, e confirmou que realmente tinha uma crise de relacionamento entre treinador e jogadores. E aí ele foi perguntado por isso aí, nessa última resposta, ele disse o seguinte, que a entrega da equipe pareceu normal, o que passou na semana não explica como foi o jogo, a maneira ruim que o Uruguai jogou, ele acha que não teve efeito nenhum, foi uma semana efervescente, ele disse, não acha que a autoridade dele foi afetada. Eu entendi, é o oposto. Você entendeu o oposto? Ele não ignora o que aconteceu. Isso, ele não ignora, mas entendeu que... Ele percebe que, de alguma forma, a autoridade dele ficou posta em xeque, foi afetada, mas a preparação foi feita com a mesma seriedade habitual. Isso, ele falou que preparou com o máximo de empenho, recebeu a mesma resposta dos jogadores, né? Tudo com muito profissionalismo. E, de novo, aí no fim, ele repete que não teve efeito no rendimento, para ele, nem na preparação, e que todo mundo atuou na máxima seriedade. Mas é difícil não ter resquícios, né, Alex? Até peguei aqui na imprensa uruguaia uma transcrição. A entrega da equipe me pareceu muito generosa. Isso. Não ignoro o que aconteceu e sei que minha autoridade fica afetada. Ah, fica afetada. O que talvez tenha faltado, ou ainda venha, é que ele se pronuncie não sobre o efeito no jogo. Sobre o que acontece, né? Mas sobre o mérito da questão, né? Porque é verdade, ele entende que, de fato, trata funcionários mal, pediu aos jogadores que não conversassem com torcedores, não cumprimenta os jogadores e entende que precisa mudar o relacionamento. E o futuro, diante disso, né? Como é a relação? Acho que isso, ou talvez ainda virá na entrevista, ou senão vai ficar faltando. Pois é. Alex, já passou por isso? Crise de relacionamento entre treinadores e jogadores, jogadores reclamando publicamente da maneira como são tratados pelo técnico? Já. O que acontece é assim. Isso não acontece. Lógico que veio à tona, né? Veio a público. Só que esse ambiente já está acontecendo há um tempo. É lógico que quando vem isso à tona, dá um choque de realidade até nele que tem essa personalidade difícil, que a gente até comparava ele com o Vangal, né? Que é muito mal falado e muito mais mal falado nesse sentido de relacionamento por muitos jogadores do que o próprio Biel. Sempre falava... Principalmente brasileiros, né? É. E os caras diziam que o Vangal não gostava de brasileiros. É. E ele sempre deixou meio claro isso. Mas, enfim, o tratamento desse tipo de perfil de treinador, ele é mais frio. Ele até aceito e depende dos atletas que ali estão, que às vezes o cara fala, poxa, o cara é chato pra caramba, mas ao mesmo tempo eu consigo levar. E às vezes as gerações, as pessoas, elas mudam. Isso não é porque é melhor ou pior, educação. É o jeito. Isso vem trazendo. É muito ruim quando isso acontece. Eu já tive momentos assim que a gente não conseguiu reverter e teve momentos assim que a gente conseguiu sentar e falar, vem cá, nós vamos perder com ele ou nós vamos ganhar e ele ganha junto com a gente, né? Nesse sentido. Porém, como isso já vem há um longo tempo, Felipe Mansour, eu... Lógico que a gente não tem como pesar o quanto. Mas que interfere, interfere. Olha a entrevista dele. O jeito que ele tá olhando pra baixo, triste. Isso aí é perceptível. E todo o jogo, a maneira de jogar... Lógico que eles foram voluntarinhosos, tudo entra, mas parece que hoje o Uruguai não mostrou a mesma sintonia. Poderia ser sem esse problema se a gente soubesse. Mas esse tipo de problema, de relacionamento, aonde pega geral funcionários e tudo, às vezes não é nem só a questão de você não falar bom dia e boa tarde. Eu sei que tem treinador hoje em dia no Brasil, em clube grande do Brasil, que também não dá bom dia pra ninguém. E aí, boa tarde. Mas acaba não sendo tão pesado da maneira que o Soares acabou falando, que ele viveu essa primeira convocação e bem na Copa América. Então teve um tempo ali de convívio. E a coragem dele de vir falar não é comum. E o que ele falou, o Soares, é no sentido do bem até da seleção. Não é nem querendo o mal do próprio Bielsa, que ele fala que ele tentou conversar com o Bielsa. Mas o Bielsa falou, tá bem. É muito triste você, como comandado, chegar numa mesa de um comandante, querer ter essa troca, e você não sentir nada de troca. Isso já aconteceu e é terrível, Felipe. Isso aí, seja aqui no ambiente nosso ou qualquer outro tipo de ambiente de trabalho. Então isso vai pesando. E no futebol chega um ponto, da maneira que chegou, ele naturalmente reflete dentro do campo. Aí o Uruguai vai ter que arrumar isso. Ele sentindo isso, dessa forma e verbalizando, eu acho muito difícil uma sequência, eu acho muito difícil você ter uma reversão desse quadro, porque ele, como pessoa, ele não vai mudar. E a admiração pelas pessoas, ou a gente tem, ela é conquistada, ou não tem porque não foi conquistada. Nesse ponto, parece que chegou num ponto final. E o Canobio também participou dessa discussão. O Canobio, atacante do Atlético Paranaense, também deixou muito clara a sua insatisfação, falou de falta de respeito também do Bielsa, para com ele, né? E ele sequer foi convocado nessa data FIFA, para esses jogos do Uruguai, nessas duas pernas. Fato é que, não sei se tem relação ou não, mas o rendimento do Uruguai, desde a Copa América, já vem caindo, né? Porque o Uruguai, no começo do trabalho do Bielsa, impressionou, falou, nossa, mas olha como mudou o Uruguai, como está jogando bem, futebol agradável e tal. Uma estreia da Copa América, mas é um jogo bem tranquilo, né? E aí, mas ao longo da Copa América, já não empolgava o futebol do Uruguai, né? Faz uma partida muito ruim contra o Brasil, né? O Brasil e o Uruguai maltrataram a bola naquele jogo. E aí, agora, o rendimento está caindo, né? Hoje o jogo foi terrível. O F3, a 1 no Panamá, na estreia, depois 5x0 na Bolívia, chamou atenção. Esse convívio, ele traz um criptonito do super-homem, a gente fala. Chega uma hora que não dá, cara. Ele vai sugando de você. Não é aquela questão que muitos perguntam pra gente, falam, ah, os jogadores querem derrubar o treinador. Eu, intencionalmente, ouvi uma ou duas histórias desse tipo, né? Mas é um ambiente que vai ficando tão ruim que você não faz isso pensado. Só que dentro do campo, o resultado acaba não vindo e depois uma demissão fica com essa cara. Pô, o jogador quer derrubar o cara. Mas o que está acontecendo nesse ambiente? A gente fala de gestão de pessoas. Cara, você tem que construir um ambiente favorável, óbvio. Futebol precisa de resultados, mas nesse caso, não. É uma animosidade humana, né, cara? Então, o Soares até fala, os jogadores diferentes precisam de carinhos e atenção de uma maneira diferente, cobrança diferente, né? Então, ninguém fala que você precisa passar a mão na cabeça ou não. Mas um cara com a experiência dele, naturalmente, ele se sente abatido porque, naturalmente, ele sente o golpe porque ele também entende que com toda a experiência dele, ele também tem culpa nisso. É por aí. Uma rodada estranha mesmo, né? Eu estava lendo aqui na hashtag...